Alô, Nação Azul, 5 estrelas, vindo aqui para atualizar as notícias do Cruzeiro, né? Três reforços esta semana na Toca da Raposa. O Alisson, ele apresenta hoje, assinou o contrato por três temporadas no Cruzeiro, uma ótima contratação vindo da Ponte Preta, jogador que fez um ótimo campeonato neste ano, né? Estamos neste ano ainda, não podemos falar do ano passado, mas é o Cruzeiro trabalhando no mercado. Outro jogador que chega de hoje até amanhã é Nicão, para iniciar os exames médicos e iniciar também os treinamentos na Toca da Raposa. Nicão, que é um jogador, gente, que a gente pode ter alta confiança nele, é um jogador que veio do São Paulo, mas fez história no Atlético Paranaense, jogador que é ídolo, cidadão benemérito e muito ídolo lá no Atlético Paranaense. Talvez um dos maiores ídolos do Atlético Paranaense de todos os tempos. E esperamos que esse jogador realmente faça história aqui no Cruzeiro, né? Com certeza teremos esse jogador aí fazendo história. Mas agora quem vem com status grande realmente é o Alisson, viu? O Alisson foi menos de 15 milhões, então de 14 milhões mais ou menos aí a contratação. Ronaldo, olha, tirou o escorpião do bolso, né? Meteu a mão agora e pagou. Vai pagar o Palmeiras aí mais ou menos 14 milhões de reais. É um ativo do Cruzeiro, é um ativo de empreendedorismo por parte do Ronaldo, porque Ronaldo pensa em lucrar muito com esse jogador no futuro. Até porque o Wesley tem 23 anos, é muito novo para o futebol e tem muito a desfrutar, a desfrutar no Cruzeiro e também ser aí uma grande moeda da Celeste mais linda do mundo. Tá aí, três jogadores importantes que vão vir para o Cruzeiro essa semana. E agora, como fica o caso do Raul Gustavo? O Raul Gustavo é outro que tem negociação encaminhada e pode decidir também logo no início dessa semana. Como vimos ontem, né, a situação, eu quero que esse jogador venha para o Cruzeiro, que é o Davó. Está tendo alguns empecilhos aí para contratar este jogador, né? Alguns fatores nas negociações que não estão evoluindo. Mas tudo indica que é mais um jogador que vai vir, sim, para a Toca da Raposa. E hoje, treinamento na Toca da Raposa. Mais um dia de treinamento. Inclusive, o Cruzeiro está até fazendo escalando aí, fazendo escalonamento dos horários. E vamos ver aí quais são os horários de treinamento. Mas provavelmente todos na parte da manhã, às dez da manhã, né? Que são os treinamentos habituais do técnico Paulo Pessolano. Só lembrando para vocês que hoje tem live, né? Eu e o Paulo Roberto Mazola, às 17 horas e 40 minutos. Pessoal, leve para mais pessoas esse vídeo. Se você gostou deste conteúdo, leve para mais pessoas, para que a gente possa estar continuando com o nosso trabalho. Sem esquecer de dar o like aí, hein? Se inscrever e dar o like, porque é muito importante. Sandro Braga, atento a tudo o que está acontecendo na celeste mais linda do mundo. Fui!